Temos uma pautinha que é o... Essa p*** é inacreditável. Vocês viram o sósia do Piquet? Cara, existe um universo paralelo dos sósias. Que uma vez eu vi eles todos juntos e eu fiquei tipo assim... Existe uma outra realidade. Exato. Doutor Estranho, Erro Feitiço e... Cara, é muito, muito assustador o mundo dos sósias. Mas o do Davi Luiz também não fica pra trás. Vocês já viram o sósia do Davi Luiz? Não, é que tem uns que são iguais. Mas tem uns que não tem nada a ver. A maioria não tem nada a ver. Vamos ver aí a imagem que viralizou. Que foi... Pode botar. Esse é o Piquet. Jogador do Barcelona. Canceladíssimo hoje em dia. Ex-jogador, desculpa. Já se aposentou, mas canceladíssimo hoje em dia por ter traído a Shakira. E, enfim, toda a polêmica envolvida. E aí, vamos ver aí. Esse é o sósia do Piquet. Eu gosto... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, isso é entretenimento. E é entretenimento real e válido. Isso aí não é ruim, não. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. A gente tem que incentivar. Esse cara tinha que ganhar uma grana. Entendeu? Olha aí. É idêntico. Tinha que ganhar uma grana. Eu queria ver quem teria coragem de só porque tem olho verde... Azul, né? Azul, enfim. Inventar que é o sósia do Piquet, mano. Quem tem essa coragem? Eu acho que... Nesse caso específico, faltou um amigo. É. Mas eu acho que assim é mais divertido e menos problemático do que alguns casos que a gente tem visto, né? É, lógico. Lógico que tudo... Olha aí. É engraçado porque o Piquet nunca teve esse cabelo, né? Esse cabelo tá pintado no pente. Não é possível. Não, isso aí... Ele foi pintado no pente. Ele não tem esse cabelo. Será que ele já pareceu o Piquet, tipo, 20 anos atrás? E ele continua até hoje nessa carreira? Sabe, você provavelmente... Todo mundo aqui já recebeu uma DM falando... Cara, você parece muito essa pessoa. É. Você vai lá ver e você olha e você fala... Nada a ver. No caso, ele... Acho que uma pessoa falou assim... Aí, tu lembra aquele cara lá, o Piquet? Aí o cara falou... É? Mas era o Nelsinho Piquet. Ele se confundiu... De Piquet. Era o piloto bolsonarista lá, cara. Ele errou de quem... Qual era o Piquet? O cara botou no Google Piquet, apareceu na foto e ele falou assim... Agora, você esse cara. É, pra sempre. É isso. Cara, continue, por favor. Eu acho esse um entretenimento 200 vezes melhor do que qualquer TikToker, tá? Tirando exceções, tem ali uns 2% de TikTokers que se salvam. Todo o resto, isso é muito melhor. Cara, isso é bom demais. Eu acho muito mais... Tipo, me entretenho muito mais, me tira mais risada, me deixa mais feliz. Olha lá. Olha ele com o Zé Roberto. Gente, o que o Zé Roberto tá pensando nesse momento, cara? Ele tá muito feliz, é um sorriso. Legal que você falam que é o sósia do Zé Roberto. Que aí eu vou falar... Esse é um sósia. Esse é um sósia. Como é que o Piquet já viu essa foto? Claro que já, cara. Do sósia dele? Claro que já. Gente, se tem uma coisa que o jogador faz, isso eu garanto pra vocês que eu conheço vários. Se tem uma coisa que o jogador faz, é consumir rede social, mano. Eles fingem que não. Eles, obviamente, não respondem muita coisa e tal. Eles fingem que são offline, tá ligado? Mentira. Eles ficam a porra o tempo todo. É porque as pessoas esquecem. Jogador tem muito tempo livre. A gente acha que não. Imagina a concentração. O jogador tem muito tempo livre. Ele treina ali, aqui no Brasil principalmente, que os treinos muitas das vezes são de um turno só. Ele treina de manhã. O resto do dia tá livre. Ele treina tarde. O resto do dia tá livre. Então ele fica horas e horas no celular. Como é que vocês acham que o jogador tem tanto tempo pra ficar no Instagram flertando com mulher? Como é que vocês acham que o Messi tem tanto filho? Vocês acham que é coincidência, gente? É porque ele não gosta muito de celular, pô. Então eles têm muito tempo livre, cara. Eles usam muito. Então pode ter certeza que se você já xingou um jogador no Twitter, é provável que ele já deu o search pra ver o que as pessoas estão falando dele lá e viu teu xingamento, cara. É uma coisa bizarra, mano. E aí afeta eles no campo. Tinha um jogador que tweetava muito, que virou até meme, que ele falou assim, Quero cuidar de você, posso... Aí... Desencavaram? Como é que é quando você tira da... Desenterraram. Desenterraram. Desenterraram os tweets dele e acho que ele apagou. Cara, eu lembro. O que ele falou? Quero cuidar de você, posso. Escreve aí, ó. Quero cuidar de você, posso. Sem vírgula, sem nada. Eu sei quem é. E aí... Eram vários tweets românticos desse cara. E era um jogador de futebol. E eu amava os tweets dele. É o Tyson. Acho que é esse. Era o Tyson. Da onde? Do Inter, não é? É o Tyson do Inter, né? Aí tem vários tweets dele antigos, assim, mega românticos. Que... É, eu acho que foi... Era antes dele virar jogador de futebol. Não, é impossível, pô. Antes dele virar jogador? São antigos esses tweets. Os tweets dele. Muito, muito triste. Muito triste mesmo. Segunda-feira. O Tyson é maravilhoso. É muito bom. Que isso? Hoje tá difícil. Muita saudade, muitas mesmo. Todo mundo pensa igual a ele. Isso é de tudo de 2011. Então, faz tempo. Quero cuidar de você, posso? Esse é muito bom, cara. Não vamos deixar essa crise, o tempo vai afastar. Poético. Ai, tebia, lublu. Te amo em russo. Eu te mandando no exato, pedindo desculpa em todos os estilos. Chamar o chave de ladrão foi triste. Ah, isso é verdade. É verdade. Eu virei fã do Tyson, tá? Eu virei fã do Tyson. A gente vai olhar, votou em bolso. Ah, desisto. É bem provável, né? Não duvido. Deixa eu ver. Ele se aposentou, será? Não. Ele morreu. Ele tá no Paoká. Deixa eu ver. Ele tá com 35 anos. É da Coreia esse time, não é? Grécia? É o Paok. Paok? Pra mim era um time coreano. Ouvia sabe. É, tá com 35 aninhos jogando, clube grego. Legal, legal. Tá certo. Tá certíssimo, pô. Tem que viver mesmo aqui, ó. Tô sozinho e vivo tão calado. Também tô magoado com a separação. Mas o pior, fiquei sabendo agora, um novo namorado eu vi ao lado seu. É música, eu acho. Imagino que sim. Ele não compôs isso, né? Mas ele errou algumas estrofes aí. Imagina, na verdade, isso é um haiku de altíssima precisão. Lindo. Haiku? Tu não sabe o que é um haiku? Sim, é quando a mulher tá... Não. Eu achei que era um pokémon. Raichu, p***. É, mas tem um H. Raichu é um tipo de poema japonês que precisa ser estruturado de uma determinada forma. Se eu não me engano, são cinco sílabas vocais. Não lembro direito, cara. O haichu era brabo, né? Agora que eu me lembrei. O haichu era brabo, né? Era pistola. E o Pikachu não queria evoluir. É. Fala, eu não vou evoluir, cara. Cadê o Bruno quando eu preciso dele? Ah, o Vinha tá aqui. Por que o Pikachu não queria evoluir? Revolta. Revolta? Revolta contra o sistema. Ele é revoltado contra o sistema. Ele fala, eu não quero evoluir porque eu não quero pertencer a esse grupo. Exatamente. Mas ele já é uma evolução. Mas ele só descobre isso depois. Ah, ele só descobre isso depois. Gente, ele deve ficar triste descobrindo, né? Que ele era um Pichu. Ou é gordofobia, porque o haichu é mais gordo que ele. Ah, pode ser gordofobia mesmo, porque o haichu é mais genho. O haichu é mais gordo? Se tu fosse um Pichu, se tu fosse um Pokémon, qual que tu seria? Eu, ah... Aquele que tem bigode. Qual Pokémon tem bigode, cara? Vinha? O Meow. É, o Meow. 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 Ah, o Mosca parece o Meow, Meow. Ah, isso aí é o... O Meow tem um bigode. O Ratatá tem um bigodinho. É, parece um pouco o Ratatá. Isso seria o Ratatá? E tu, Felipe? É... Pô, cara, difícil, hein? Escolher um assim. Do nada. Tem que ver as fotos. Eu acho que eu seria o Charmílion ou Charizard. Estressado, não respeita ninguém, sai gritando e xingando e destruindo. Mas ao mesmo tempo também tem um coração bom. E sempre o rabo pegando, né? Fogo no rabo. Fogo no rabo, é. Eu queria ser aquela que carrega o ovo, mas aí eu acho que eu sou... A Chansey. O Psyduck. Psyduck. Psyduck? Psyduck! Que ele vai... É que o Psyduck tá sempre com dor de cabeça, então ele só fica... É, eu acho que eu sou ele, cara. Eu ia ser o Mr. Mime. Mas eu queria ser a Chansey. Mr. Mime? É o... É Mime ou Mime? Mime. Mime. Com M de mamãe. Mr. Mime. É o que bate, né? É o palhaço. Ele bate? Não, é o palhaço. É o palhaço. Esse é o Ritmonchan. Olha isso, gente. Ritmonlee. Ritmonlee é o do chute. Isso não faz nenhum sentido. É, o Ritmonchan e Ritmonlee. Eu gosto daquele da pedra também. Qual deles? Deodude? De a pedra grande. Graveler. Que isso, moleque? Gente, não, que é uma cobra de pedra. É o Onix. Esse, eu gosto desse. Era o Onix? É, pô. Uma cobrão de pedra, pô. Cobrão de pedra. Que é o pokémon principal do Brock no primeiro ginásio que o Ash chega pra enfrentar, né? E ele tem que enfrentar com o Pikachu, que é um problema, porque o Pikachu é um pokémon elétrico. Moleque, o Brock é o mais gado de todos, né? Gato? Ele é muito gado. Nossa senhora, ele era muito chato, que eu lembro. Eu ficava com raiva dele. E ele era meio abusivo, tá? Abusivo e tóxico. Se você, se o pokémon fosse hoje, não ia dar pra ter o Brock fazendo aquilo. Ah, aquele gostado da enfermeira. E ele ficava, ele ficava dando em cima, deixando as mulheres desconfortáveis. Ele era muito, muito legal. Fazendo piadinha o tempo todo, sendo tipo, mó c*** mesmo. Amor dos abusos. Tá feliz, Brock? Tá feliz, Brock? É que o culto, tô boiando, tô entendendo nada. Gente, não é possível. Eu não conheço pokémon. Samanta, quem tem 15 anos hoje, por exemplo, se você contar que tem gente aqui que tem 18, 18 anos, não viu pokémon. Ah, não, mas quando o Francisco nascer, ele vai ver todos os desenhos que eu vi, pô. Francisco, grande Francisco. É o pokémon. O pokémon tem alta, pô. Tá nada, cara. Tá, sim. Meu irmãozinho tá colecionando carta. É mesmo? É. Mas vê o desenho? Então, aí, você me pegou, realmente. É, tem que ver. Mas aí tá na vigésima geração, então acho que isso conhece só os últimos. O pokémon era bom. E aí, você me pegou. E aí, você me pegou.